Os amantes das motos estilizadas lotaram as ruas em torno da Praça de Palmeiras, em Ponte Nova, durante o 13º Encontro Nacional de Motociclistas, ocorrido no último final de semana. Durante dois dias, centenas de pessoas visitaram os estandes e participaram de shows musicais. Um dos pontos marcantes do encontro é a presença das famílias dos motociclistas. Sejam crianças de colo ou adolescentes, a diversão é garantida, tendo nas motos a atração principal. Porém, o encontro, que era para ser pacífico, trouxe pânico e assustou quem estava na praça após uma tentativa de homicídio ter sido registrada pela PM na noite de sábado. Um jovem de 15 anos foi vítima de bala perdida, enquanto um outro, de 18 anos, tomou três tiros. Ele foi socorrido ao hospital e não corre risco de morte. Após o registro dessa ocorrência, o evento continuou sem mais problemas. O jovem baleado não tinha nenhuma relação com o evento.